Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje viemos parar no mundo dos feijões de gelatina. Sabe aqueles feijõezinhos, Novot, que você prova e tem um que é um sabor ruim e o outro que é um sabor bom? Ah, eu sei, aqueles do Harry Potter, né? Tu já provou na vida real? Já! Ah, eu lembro que tem uns com gosto de chulé, de meleca de nariz, mas também tem uns gostos de frutas, né? De limão, que são uns bons, né? Aham! E eu quero saber de vocês se vocês já provaram esses feijõezinhos. Comenta aí, já provei ou eu nunca provei. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é aprender a andar como feijões, já que a gente não tem perna, Novot, e aí? Velhote, eu acho que é fácil. Tenta aí, bora ver se o Novot consegue andar. É só ir girando! Nossa! O Novot sai girando. Engraçado, Novot, tu tá gigante, nível 28. Nesse mundo aqui, basta a gente se mexer pra poder ganhar experiência. Quando eu giro, ó, tá vendo ali, galera? Eu vou pulando e girando, a minha experiência vai aumentando. É muito fácil aqui passar de nível no mundo dos feijões, né? Isso. E aqui, os feijões se alimentam de jujubas. Ali tem o caminho de jujubas. Vamos nos alimentar, Novot, que eu acho que a gente tá muito fraco, né? Bora, velhote! Vou pegar antes de ti! Pera aí! Deixa pra mim! Ah, pelo menos o legal é que tu pega as jujubas e não sumem pra mim. Eu tô aqui, eu monte o caminho pra mim. Uh! Sabe o que me lembrou esse jogo aqui, pegando essas jujubas? Que? Qual jogo? Aquele jogo do Sonic, que tem que pegar aqueles cristais. Ah, verdade! Parece mesmo! Será que é o jogo do Sonic dos feijões? Eu acho. E o legal, Novot, é que aqui a gente consegue fazer um ataque. Se tu conseguir pegar cinco jujubas e apertar o número 1, tu dá o empurrão do feijão. Olha, fica parado que eu vou te dar o empurrão do feijão. Pega! Deu certo? Eu acho que tu usou o empurrão na direção errada. É assim, velhote, que se faz, ó. Cadê? 1, 2, 3 e... Ah, deu errado! O Domote saiu pra ali! Pera aí, Novot, volta aqui! Qual é a direção certa que ele solta o empurrão? Será que é essa aqui? Eu acho que é a que ele gira, ó. Tá vendo? No caso, eu vou fazer pra frente, ó. Ah, entendi. Então, pera aí, Novot. Vou te empurrar agora com o empurrão do feijão e... Pega! Nossa! Tu nem se mexeu. Novot é muito forte. Eu sou fraco ainda. E será que se eu te empurrar, tu vai lá longe? Tenta aí. Deixa eu só botar aqui certinho. E... Agora, se prepara. Nossa! Novo, tu é forte, hein? Uia! E essas moedas servem pra quê? Será que ela vale mais do que uma jujuba? Oito de experiência. Ah, Novot é diferente, ó. Tu tá vendo que aqui de um lado tem moedas e do outro tem jujubas? Eu não sei o que a gente consegue comprar com essas moedas. Será que é skin? Ah, pode ser. Só sei quem eu vou pegar. Quero ficar rico aqui no mundo dos feijões. E tem muita coisa pra gente explorar. Só espero que não tenha ninguém que se alimente de feijões aqui, Novot, porque senão já era pra gente. Será que tem monstros aqui? Ai, ai, ai. Não sei, vamos. Vamos seguindo aqui. Tem uma seta apontando pra cá. Pra onde? Vai indo que eu vou atrás de ti. Novot, mas você é mais forte. Tem que ir na frente, ó. Eu sou nível 24. Tu é 37 agora. Tá bom. Então eu vou seguindo essas setas. Tá, vai na frente que Novot é o feijão mais poderoso aqui. Velhote, será que nós somos os únicos feijões daqui? Ah, não. Tem um aqui, ó. Tá vendo? O que é esse feijão aqui? Oi, feijão. O que é isso? Ah, tem que pagar. Ele tá dormindo. É como se ele tivesse a FK, sabe? Não tá jogando. Tá dormindo aí, Novot. Então, somos os únicos feijões acordados. Ai, ai, ai. Olha, tem um aqui também, velhote. Cadê? Ah, é verdade. Estão dormindo. Tu tinha razão. Tá todo mundo dormindo aqui. Será que são estátuas? Parece. Ai, ai, ai. Então bora, Novot. Bora pegar mais jujubas e moedas e explorar esse mundo aqui. Porque é muito estranho do nada. Um mundo só pra feijões? Como assim? Mas até que é um mundo bem bonito, né? Bem colorido. Eu tô gostando mesmo. Será que tudo aqui é feito de doce? Ou de alguma coisa que se alimenta? Sei lá. Pode ser tudo feito de jujuba, né? Ah, é verdade. É o mundo de jujubas. E eu tô chegando à conclusão que não tem ninguém, Novot. Só a gente, então. O mundo todo é nosso. Aê! 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 Tô girando feliz. Aqui ó. Tu tá indo muito rápido. Agora eu aprendi a viver como feijão de gelatina. Opa! Filhote! O que? O que é isso aqui? É uma caverna? Caverna? Nossa, eu não vou. Te adoro que eu não vou entrar aí se tiver um monstro. Eu tô achando que aqui é tipo Minecraft. Se a gente entrar nessa caverna e for lá pro subsolo, vai encontrar um monte de monstro. Será que a gente consegue derrotar? Eu não sei. Ah, eu acho que a gente tem um ataque, né? Isso aqui ó. É verdade. Ah, então Novot, eu não tenho medo de nada. Eu vou enfrentar os monstros. Bora! Bora! Vou pular na caverna. Cadê os monstros daqui? Ihuuu! Bora! Eu vou te ajudar. Eita, o que é isso? O que foi? Eu ganhei aqui uma conquista. Velhote, eu toquei sem querer nesse cristal e tem tipo assim uma vida, ó. Ah, será que a gente consegue quebrar? Tem um HP, eu acho que a gente quebra, ó. Pega! Bora quebrar, Novot, vamos! Será que tem algum item? Eu acho que tem. Pega! Toma! Quebra! Só mais um ataque. Vai! Quebrou! Olha! Olha só uma coisa. Peguei. Nossa, eu ganhei 270 de experiência isso aqui. Mais experiência. São cristais de açúcar, Novot. E eu ganhei experiência em moedas também. Ah, então bora quebrar aqui. Pega! Quebra aqui! Quebra isso aqui, ó. Esse aqui é maior, não é? Ou não? Eu acho que sim. Quebra aí! Só mais um ataque. Quebra! Quebrou? Quebrei! Bora pegar aqui. Opa! Nossa, eu ganhei 500 e pouco de experiência, Novot. Eita, tudo isso? Então, nessa caverna aqui não tem nenhum monstro. Acho que só tem mesmo a gente nesse mundo dos feijões, né? Ah, que bom, né? Por um lado é bom. E agora, pra gente voltar, como é que faz? Sendo que essas paredes são muito altas. Eu não consigo pular mesmo, ó. Só pula assim, ó. Bem baixinho. Eita! Será que tem que me ajudar? Aqui, o que é isso? Ah, olha aqui, Novot. Uma cama elástica. Nossa, é tipo aqueles do Sonic, né? É verdade! Ah, é verdade! Uhul! Consegui! Voltei! Será que se o Sonic for transformado em feijão, ele fica assim? Eu acho que sim! Somos feijões fofos! Ó, Novot, olha o nosso rosto, como é fofinho aí, ó. Verdade! Ah, é... Ó, mais cristais. Vou quebrar aí. Será que eu consigo? Vou te ajudar. Quebra! Esse é um cantão aqui. Eu acho que não quebra, não, né? Parece um cristal de gelatina. É, eu acho que não quebra. Aê, obrigado, Novot. Pegando mais experiência. Que isso? Apareceu uma mensagem aqui pra mim. Como assim? Vou clicar aqui. Ah! Novot, eu fui pro novo mundo! O que aconteceu? É nesse botão aqui? Deixa eu tentar... E eu fui também! Peraí, que isso? Parece uma galáxia. Olha, velhote, aqui. Habilidades! Será que a gente vai adquirir novas habilidades? Ah, que legal! Além do empurrão, vamos ganhar uma nova habilidade. E olha aqui, eu tenho 101 jujubas astral. Será que a gente pode comprar uma habilidade com essas jujubas astral? Eu não sei, 140? Olha isso aqui, lançamento. Quanto que precisa? Sim! Então aqui é o poder do lançamento. Isso aqui é tipo um pulo, é? É, não sei, eu vou comprar. Comprei. Aê! Comprei também. Desbloqueei! Só que pra usar esse poder, a gente gasta 30 jujubas. Ok, agora temos duas habilidades. Além do empurrão, temos o lançamento. Bora voltar? Bora! Aqui! Voltei! O que aconteceu? No vote! Velhote, eu tô nível 1! Eu também! Será que depois da gente comprar a habilidade, a gente volta do começo? Ah, é tipo, sabe, que é um rebirth. Ah, entendi. Mas pelo menos eu tenho jujubas. Eu vou testar aqui essa nova habilidade. Vou apertar 2 e... Nossa! É um super lançamento! Que da hora! E já passei de nível, viu? Então a gente não precisa mais daquela cama elástica pra sair daquela caverna. Verdade! E pessoal, se vocês estão gostando aqui do jogo no mundo dos feijões, clica no like rapidão. Vou contar até 2 e você deixa o like aí. 1, 2! Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E no canal do Novote, que é Joga Novote. Beleza, Novote. Já renascemos. Agora bora explorar mais lugares desse mundo dos feijões, porque eu acho que tem alguém se escondendo, não tem não? Deve ter. E eu vi que lá perto, velho, tinha tipo uma floresta. Eu fiquei curioso pra saber o que tem lá. Bora então entrar na floresta. Agora que a gente tem a segunda habilidade do lançamento, não temos mais medo de nada. É impressão minha ou eu tô mais lento? Eu já ia falar isso, eu tô lento? É, porque acho que a gente voltou pro nível 1 e quando a gente fica menor, acho que mais lento a gente fica. É, tem que pegar a experiência pra ficar mais rápido. Por isso que eu disse que é muito parecido com o jogo do Sonic. Ah, é verdade. Novoote! O que foi? Tem um bicho ali! Que bicho? Na tua frente ali, ó! Velhote, ele não tava ali. Tava não, apareceu agora depois que a gente renasceu. É um feijão ou uma batata? Eu acho que é um feijão gigante que parece uma batata. Será que a gente vai conseguir derrotar ele? Olha o tamanho da gente comparado a ele, novoote. Ele não tem uma cara muito amigável, não. Ah, bora lá, a gente se une e derrota esse feijão batata. Bora lá, feijão batata, volta aqui. Velhote, olha o nosso tamanho pra ele. Ou então ele pode ser nosso amigo. Será? Então deixa eu falar com ele. Oi, tudo bem? Eita, velhote, te atacou? Ele me atacou do nada, ataca ele. Eita, me atacou também, peraí. Olha, cadê? Jogue ele longe. Ele foi embora? Tá aqui. Vem cá, feijão batata. Pega! Derrotei? Não, falta pouco, vamos. Ele é forte. Vai, novoote, dá o último ataque. Cadê tu? Agora. Tua! Aê! Aê! O que é isso? Sleep bean? Um feijão dormia louco. O que é isso? Saiu daqui de dentro dele. Será que era aquele feijão que tava dormindo no começo? É. Eu acho que alguma coisa fez ele ficar daquele tamanho. Ah, entendi. Novoote, tu já tá no nível 83. Agora que eu tô no 56. Nossa, é verdade. Eu tô muito forte. Já, já eu tô no 100. E onde que era a floresta que tu falou? É pra cá, ó. Tá vendo essas árvores? Tá, vamos lá. Pra cá? É, essa parte aqui, ó. Tem outro ali, apareceu! Cadê? Eu nunca vejo eles. Socorro! Tá aparecendo aqui, Novoote. Só que parece que ele é menor que aquele gigante. Vou derrotar ele agora. Ei, feijão batata, volta aqui. Pega! Cadê tu, velho? Ah, não, a floresta tá aqui, ó. É perto da caverna. Cadê tu? Eu tô aqui no meio, Novoote, naquele mesmo lugar onde ele apareceu. Apareceu o outro. Ah, eu acho que ele sempre vai aparecer, né? Bora derrotar ele. Pega! Derrotei! Derrotamos! De novo? Um feijão dorminhoco aqui? Ó. E, velho, tu viu quando a gente destrói ele? Sai tipo um tomate. Eu acho que eles comeram esse tomate e viraram esses monstros. Ah, faz sentido, Novoote. E a floresta é pra onde que tu disse? Ó, não tem a caverna? É bem aqui. A floresta tá aqui, ó. Tá, tu te seguindo. E tem um monte deles, ó. Tem um ali, um lá no fundo. Tem outro aqui de novo! Como assim? Mas esse é menor, né? Peraí, foi... E o que que é isso, ó? Super Big Survival? Vou entrar. Eu também. Será que é um minigame? O que é isso? É um minigame. Agora a gente chegou aqui e saiu de lá pra batalhar entre nós dois? Como assim? Eu acho, velhote. Eu vou te derrotar. Novoote, não. Como é que será? Tem que empurrar da arena? Alguma coisa. Eu não sei. Vai começar, ó. Três, dois, um. Começou. Oi. Vai, Novoote. Ó, tem umas bombas. Bomba de feijão, socorro. Cuidado. Ela vai explodir. Explode, quebra o chão. Quebrou o chão. Eu acho que sim, ó. É, não pode cair, né? Ah, entendi. Temos que ficar aqui. O último que sobreviver, ganha. É. Então eu vou ficar aqui, ó. Olha, tem uns itens pra pegar. O que é isso? Experiência. Novoote, eu tô pulando aqui igual um feijão cadente. Não tem estrela cadente? Eu sou um feijão cadente. Eu tô na camada mais de cima. Oi, Novoote. Tudo bem? Tudo. Vou te empurrar. Pega. Não. Como é que empurra? Quero ficar aqui, ó. Ufa. Três. Tô na parte mais alta. Aqui. Nossa, tem lava ali. É, eu vi o negócio ali brilhando. É lava, né? Socorro. Eu não quero virar feijão aqui, não, de lava. Eu tô aqui bem em cima. Vou ganhar. Eu tô protegido. Aqui tem uma camada em cima de mim. Ih, oi. Mão de bomba aí, Velhote. Ai. Nossa. Não, me jogou. Socorro. A lava. Nossa, tô vendo a lava. Não vou te... Ai. Não, não vou cair. Não vou cair. Tô bem alto. Não vou cair, não vou cair. Opa, tô aqui. O que que é isso? Vou pegar a habilidade. Tô salvo. Eita, Velhote, cuidado. Tá perto da lava. Não, não tô mais, não. Ih, tá tudo explodindo. Ah, vai cair uma aqui. Perdeu? Não. Caiu uma aqui. Perdeu? Perdi. Eu tô aqui ainda. Ganhei. 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 Uhul. Boa. Ah, tem aqui minigames pra gente poder batalhar entre si. Que legal. E a gente voltou pra onde? Eu tô aqui no meio. Peraí, mas cadê aquela parte da floresta? Bora voltar. É pra cá. Eu sei. Eita, eu tô gigante, Novote. Olha. Eu tô quase... Qual o nível? 94, e tu? 120. Vixe, deixa eu ver. Comparado aqui um do lado do outro. Eita, Novote. Tu tá do tamanho do feijão do bingoco, ó. Lembra que ele era gigante pra gente? Ah, por isso que eu achei ele menor. Porque eu já tava mais forte, né? É. Então, bora pra floresta. Cadê? Agora, se aqueles feijões batatas vierem pra derrotar a gente, a gente derrota eles. Aqui. Aqui, ó. A floresta tá aqui. Oi, feijão batata. Toma! Toma! Tem mais aqui? Nossa, eu derroto todo um aqui. Tão fácil. Aquele. Pega! Eu não consegui controlar. Mas, Novote, derrota ele. Tá ali. Agora. Pega, feijão batata. Derrotou? Não. Nossa, ele está resistente, hein? Cadê? Derrotei! Aêêê! E, Novote, tá aparecendo de novo pra gente ir lá pro espaço pra conseguir mais uma habilidade. Aêê! Então, bora! Bora! Fui! Será que a gente tem gomas? Como é que é? Jujubas? Eu tenho 215. Tu tem quantas? 299. Ah, então dá. Bora ver quais são os ataques. Ó, tem esse do lançamento. Esse aqui é tipo um bloqueio. Esse aqui é o quê? Giro? Quanto é o giro? 50 só. Isso aqui... Dash. 150. Esse aqui... Ele explode, né? Explosão. 500? Eita, é caro demais. Esse aqui... Ah, pra virar um feijão dorminhoco. Esse aqui atrai. É tipo um imã, né? É. E esse aqui de bloqueio... Qual que tu vai comprar? Eu acho que eu gostei desse aqui, velhote. Qual? Será que é legal? Esse de virar? De cabelo pra baixo? Então, bora. Eu vou desbloquear o girar. Vai ficar a habilidade número 3. Ok. Então, vamos renascer. No vote, agora a gente tem dois renascimentos. Voltei. Ó, tô aqui no início. Cadê tua habilidade do giro? Olha. Deixa eu ver. Olha, é só 10 jujubas. É bem barato, né? Eu virei uma Beyblade, ó. Uhul! Feijão Beyblade. Aê! Legal. Então, já que a gente tem dois renascimentos, será que aquela parte da caverna a gente pode passar? Ah, tinha uma parte mesmo lá, só que eu não li o que pedia. Tu disse que são dois renascimentos? É. Então, bora. Bora tentar lá chegar. Será que agora tem monstros? Deve ter, velhote. Mais fortes. Ai, ai, ai. Tô correndo. E agora que eu sou nível 18, ó. Tô pequenininho. Eu tô perdendo aqui o controle, mas tô voltando aqui pra pista. Tô chegando. Tô chegando. Agora que eu sou um Feijão Beyblade. Beyblade. Eu! Vamos! Força! Peraí. Acabei de descobrir que tem uma nova parte aqui, ó. Tem tipo um pino de bolicha aqui, ó. Será que é o novo minigame? Será? Onde é que tu tá? Eu tô naquela parte onde a gente encontrou o primeiro feijão. Aqui, ó. Vem, novote. Me segue. Ó, antes da gente ir pra caverna, olha aqui pra descobrir. Me segue. O quê? Aqui, ó. Ixi! Apareceu um feijão batata. Dois feijões batatas. Mas agora temos ataques novos. É mesmo? Vem cá, feijão batata. Tem um gigante e um menor. Pega! Três! Socorro! Toma! Me ajuda! Eles são de cores diferentes, né? Aqui o meu tá tudo igual. Não, esse aqui, esse gigantão é diferente. Toma! Sai daqui, feijão batata. Toma! Derrota, novote. Vai! Empurrei ele longe. Esse aqui volta só um pouco. Nossa, eu tô empurrando. Vou derrotar ele agora. Pega! Derrotei! Derrotei um. Aqui, deixa eu pegar esse tomate. Tem dois aqui contra mim. Deixa eu derrotar um. Esse aqui gigante. Toma! Eita, eu buei. Esse aqui... Aí! Boa! Derrotei um. Aí, falta só esse outro aqui. Cadê o outro? Sumiu? Ah, não, tá aqui. Aqui ele tá tentando me atacar. Derrota, derrota, novote. Derrotou? Eu errei o ataque. Eu também. Pronto, acertei. Aê! Pronto! Vamos lá. Essa parte, como é que a gente sobe ali? Tá dizendo pra usar esse ataque, aquele pulo velhote que a gente pegou. Ah, beleza. Mas será que é muito alto? Acho que dá, ó. Eita, novote é muito baixo. Será que... Aqui, ó. A gente pode ficar em cima disso e usar, né? Não? É muito alto! Você, mas que ele disse que a gente tem que usar isso e não dá certo. Sabe o que que é? Eu acho que a gente tem que ficar maior, entendeu? Ah, quanto maior, mais alto o pulo, né? Isso! Então bora ver lá na floresta. E aqui? Nossa, cada hora a gente descobre uma coisa nova. É tanta coisa que esse mapa é enorme. Olha aqui, aqui, novote. Será que tu consegue subir aqui? Subi! Pula! Agora só falta eu! Ah, eu caí! Ah, mas volta lá pra aquele lugar que a gente tava. Ah, então tá. Tudo bem. Nada demais. Tá. Então bora pra aquela caverna? Bora! Já que a gente não sabe o que que tem lá. Caverna! Oi, novote! Tchau, novote! Passei! Eu ia dizer, eu tô te esperando aqui, mas tu já chegou tão rápido. Ó, aqui ó, tá falando que precisa de dois renascimentos. Passei! Então a gente pode. Entrei! Olha, novote! Velhote, novos cristais! Que legal! Aqui tem muita coisa! É um mundo todo novo. E aí? O que que a gente pode pegar aqui? Tem tanto cristal pra quebrar? Isso aqui é diferente ou é uma cor diferente? Tem um monte de moeda aqui embaixo, tu já viu? Eu vi! Vermelha, rosa, azul... Vou pegar tudo. Eu acho que a gente tem que ficar num nível muito alto pra pular naquele lugar, sabe? Eu tô no 111 já, 112. Eu tô 99. 100! Cheguei no 100! Peraí! Vou quebrar esse cristal aqui. Tem um aqui! Feijão batata aqui de novo! Cadê? Acabou de aparecer! Toma! Ah, eu vi! Mas ele é pequenininho! Vou derrotar ele! Cadê ele? Feijão batata! E aí? Volta aqui! Toma! Falta só um! Toma! Deu todo! Parabéns, novote! Aê! Ok! E aí? Como que a gente vai sair daqui? A gente fica preso? Eu acho que é pelo caminho que a gente veio. Ah, que é só pra pegar a jujuba, né? É, ó, subindo aqui, ó... A cachoeira tem aquele lugar pra voltar. Ah, então bora! Bora voltar! Ok! Voltei! Também voltei! Bora lá! Agora, será que a gente cresceu? A gente pode ir pra aquele lugar lá onde tem aqueles pinos de boliche? Eu espero que sim, mas eu tô achando que eu não tô tão grande, não! É porque a gente acha que a gente tá pequeno, né? É! Bora ver! Sai! Uhul! Olha, eu tô muito rápido! É pra cá, né? Eu tô indo! Eu me perdi! É pra cá? Velhote, quase eu consigo! Oba! Não vou dizer que eu posso te ajudar, te empurrar e tu consegue pular? Consegui! Conseguiu? Tu fala assim, tu pula com espaço e depois usa o pulo. Tá! É, tô chegando! Peraí! Ó! Pulando! Pula até eu pular alto! Aêêêêê! Aêêê! Cheguei! Nossa, que legal! Olha aqui! Ó, se eu subir aqui, velhote, tu descer com velocidade, fica tipo um jogo de boliche. Ah, então bora, bora! Por aqui... Aqui, né? Aí eu desço com velocidade... Caí! Deu certo? Pega! Derrubei alguma coisa? Não! Toma! Aqui não! Derrubei! Ah, derrubou agora! Será que tem que fazer strike? Derrubei! Ah, eu acho que tem que fazer strike pra derrubar tudo de uma vez, ó, porque eles voltam. Ó, falta só um! Derrubei! Foi! Deu certo? Deu! Cadê? Não ganhamos nada? Será que tem que ser de uma vez? E aqui? Olha isso aqui! É gelatina? Vem cá, olha aqui o que tem que fazer. Tu pula aqui, aí tu cai e... Uou! Legal! Uou! Uhul! É o pinball! Pinball de feijão! Ô, velhote, lá dentro, eu também quero ir! Pinball de feijão! Tô caindo! E tu tá vendo que tem umas gelatinas gigantes aqui que a gente pode quebrar? Cadê? Vem aqui, ó, parece gelatina de chocolate. Quebrei! Ah, sim! Quebrei! Quebrei! Ah, que massa! E esse X aqui, o que que é? Será que é um minigame? Não sei! Tem um X aqui que não diz o que que é, mas tudo bem. Tô pegando aqui feijão... Deixa eu pegar aqui também mais, que eu preciso. Eu acho que ali tem mais coisa se a gente subir, ó. Vamos usar a nossa habilidade pra subir bem alto. E aqui tá ficando mais alto. Será que eu pulo? E? Aê! Passei! Caí! Consegui! Passei! Aí, agora faltou um. Eita, que ficou bem alto mesmo, velhote, ó. Esse tá muito alto, acho que a gente não consegue não, e no vote. Olha aqui! Volta aqui em cima, pegando um monte de coisa. Ah, tu tá aí? Tu tá se camuflando nessa grama? Nossa, voltei lá embaixo! Eu te vi! Olha ali, no vote! Voltei também! Ah, que legal! E agora? Ó, tem uma parte aqui em cima da caverna. Eu vi uma coisa. Cadê? Por aqui, ó, né? Aham, ó. Deixa eu ver se eu posso usar mais. Ok. Tô em cima da caverna. Nossa, olha aqui! Descobri uma floresta nova. Uma floresta brilhante. Aham. Quebra cristal. Só mais um pouco. Quebrei! Aí! Quase que eu voltava. Cheguei na floresta brilhante. Tem cama elástica aqui, então é pra ir, pra seguir, ó. Pula pra cá. É, ó, só ficar pulando. Não precisa usar, gastar nossa habilidade, né? É. Pula pra cá e... O que que é isso? Não tem nada aqui? Tem um caminho bem estreito. Ah, achei, achei! O segredo. O que é? É aqui, ó. Vem pra cá. Tu pula aqui. Tô aqui. Vem pra cá e... Uou! Eita, é difícil. O que que é isso aqui? Tem uma contagem. Tá vendo? É verdade. Será que é pra aparecer alguma coisa aqui? Não sei. Daqui a dois minutos... Aqui. Não vou te descobrir aqui, ó. Vem. Cadê? Pula aqui. Ah, eu caí fora! Nossa, o que foi? Ah, não. Voltei, voltei, voltei. Tem uma lava, sabia? Aqui, ó. Tu pula aqui, vem pra cá. Olha! Tem uns obstáculos ali. Acabei de ver. Pronto, cheguei. Tchau, cansei. O que que é isso? Olha aqui. Nossa, tá subindo muito alto. Nossa, olha isso aqui. É tipo de folgais? Ai, que uma elástica. Tem um X aqui. É, mas um X. Eu não sei pra que que esse X serve, mas tudo bem. Aqui. Agora, eu vou por onde? Uou! Cheguei! Olha onde eu tô. Ah, tem uns portais que levam a gente pro céu, ó. E eu não tenho mais jujubas, tenho que pegar mais. Eita, no bote! Eu entrei num negócio aqui. O quê? Ai! Eu tô maluco aqui! Tá em cima, é? Voltei. Nossa, eu voltei pra cá. Ali, te vi. É porque eu fui lançado num negócio. Tipo um canhão? Aham. Legal. Vote, esse mundo aqui dos feijões é muito legal, né? A gente fez tanta coisa, mas ainda tem muita coisa ainda a ser feita, né? É, esse mundo aqui é todo cheio de mistérios. Mas, eu espero que o pessoal tenha gostado. Olha aqui, o que eu descobri. É um escorregador? É pra pular, é um canhão. Iu! Eu espero que o pessoal tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, né, no bote? Isso aí! Tchau! Tchau!